Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista! Já vamos dar início à segunda temporada de balanço do segundo trimestre de 2021, tá? A gente começa com o Neo Energia, que tem essa semana, e daí na sequência a gente já volta para os IPOs, dado que a gente vai ter aí, começou a engatar agora o segundo trimestre de 2021 na questão de divulgação de balanço, tá? Mas a gente ainda tem algum tempo aí para realmente pegar o ritmo e nesse tempo a gente vai preenchendo ali com o IPO e possivelmente uma outra operação que a gente ainda não avaliou, tá? De qualquer forma, sim, eu estou usando duas camisetas, Cassiano sente muito frio, como vocês podem ver, dos últimos momentos que estivemos juntos, inclusive na live passada. A operação aqui é uma operação integrada de energia, no sentido de que tem geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia ali dentro. Na geração, inclusive, a gente tem ali vários tipos de geração, eólica, solar em desenvolvimento, hidráulica ou hídrica e termoelétrica, através da termo Pernambuco. Os outros vídeos aqui embaixo, na descrição, a gente vê ali, desde o IPO até vídeos onde eu vou mais fundo na operação, então quem quiser, não conhece muito bem a operação e quer entender a evolução, está tudo ali embaixo, está o vídeo anterior, do 1º de maio de 2021, comenta justamente a compra da SEB, a operação de Brasília, e fala um pouco mais do acúmulo da amortização em 2022, que a gente tem ali um acúmulo por causa do bridge loan, que foi usado justamente para a compra da SEB, então quem quiser um pouco mais de detalhe está lá. Então a operação vem com um resultado muito positivo, dando continuidade ao esperado, o preço agressivamente descontado, quando eu falo do preço ativo, o anel E3, e isso confirmado claramente pelas análises que a gente fez nesse trimestre passado, da Coppel e da NBR, são operações com a evolução mais positiva, no pós-pandemia, e ainda assim com o preço consideravelmente abaixo dos níveis anteriores da pandemia, diferente das outras duas operações que já recuperaram grande parte ou até passaram do preço pré-pandemia, o que não faz sentido, dado que as operações são próximas umas das outras, então essa operação que eu vejo com muito descontado, a dinâmica da operação é muito positiva, então acho que tem aí um caminho bem interessante a traçar, a operação vem com uma expansão bem agressiva, incluindo ali justamente a compra da SEB, a diversificação é muito interessante, especialmente nesse período que a gente tem aí de crise hídrica, ter uma operação diversificada sempre ajuda, a gente vai ver isso daqui a pouco, a evolução forte na operação da SEB, que agora é chamada de Neoenergia Distribuição Brasília, tem sido algo muito interessante, muito positivo, eles têm feito muito bem o trabalho deles, como eu esperava, o time ali da Iberdrola, não tão esperado pelo mercado, que justamente acabou dando um desconto na operação, uma vez que eles compraram a SEB, agora com o trimestre inteiro da SEB participando na operação Agradeço o PC, que foi justamente quem me ensinou que se fala SEB, estou muito feliz com o ativo, a gente passa para aquela parte que como a gente sabia seria uma questão, que é a crise hídrica, que era o principal fator de risco no momento, a gente vê justamente a Neoenergia respondendo bem a isso, já havia respondendo no primeiro trimestre de 2021, e agora uma continuidade disso, a diversificação ajuda bastante, a pouca exposição a fontes hídricas, que a gente acaba vendo ali na contribuição do EBIT da conta faça abertura, de cada uma das partes da operação, ajuda também o forte balanceamento com térmica, é outro ponto positivo, a gente também vai entrar nisso, e o governo aumentando a conta de luz, mesmo que paulatinamente acaba compensando pelo menos uma parte, aquele descasamento entre custo da energia comprada e descasado com a venda dessa energia pelas distribuidoras, que é uma parte considerável aqui da operação, a gente vê justamente a resposta resiliente da operação nesse trimestre, assim como no trimestre anterior, agora claramente entrando mais nessa crise hídrica, então mais importante ainda, de qualquer forma, a operação lidando super bem com isso, a origem do EBIT, que é sempre interessante para dar uma cor na tela, justamente aquele ponto que eu coloco das fontes renováveis ali, que tem um percentual hídrico, não ser tão relevante para a operação, mais relevante ainda é justamente o tamanho comparável ali entre hidro e termoelétrica, a gente vê que é bem parelho no trimestre passado, no primeiro trimestre eu falei justamente sobre um compensar o outro, e nesse trimestre a gente vê isso acontecer quase que perfeitamente, se a gente olhar ali a gente vê que o delta negativo na operação de hidroelétrica é de 23 milhões, e o delta positivo na operação de termoelétrica é de 22 milhões, positivo e alinhado com o esperado, eu nem esperava que fosse tão exatinha assim a compensação, mas é bem interessante ver que a gente tem um lado compensando o outro como era o esperado pela gente comentado no trimestre passado. Está passando para outro ponto relevante, a gente vê a evolução na operação da SEB na tela, hoje a energia distribuidora, distribuição, desculpa, Brasília, primeiro trimestre completo na operação, como falado, inúmeras evoluções aí na tela, pause para quem quiser, inclusive eu acho bem interessante aquela redução considerável no headcount, sem surpresa para a gente, quem confia na gestão aí, confiava na gestão, já estava esperando esse tipo de resultado positivo, continuidade das melhorias, deve ser algo consistente e justamente deve trazer ali a evolução do resultado bem positivo, possibilitando inclusive, nesse ano ainda, se não me engano, em 2021 ainda, lucro na operação, que deve poder favorecer a compensação daqueles créditos tributários pelos prejuízos anteriores, o que é muito positivo para a operação como um todo. O projeto, os projetos de transmissão na tela, é algo que a gente sempre acompanha, justamente para entender a evolução, quem quiser entrar mais a fundo, eu acho que tem aí informação suficiente, na sequência, os projetos renováveis, muito focados ali em eólica, por enquanto, então para quem quiser dar o pause, o CAPEX da operação continua alinhado, sempre bom essa abertura, para a gente ter uma noção de como vem evoluindo, tanto nos meses anteriores e a visão ali anual, quanto a visão do trimestre em si, dá uma noção aí do que esperar, médio e longo prazo com relação à operação, é uma operação de ciclo longo de investimento, então a gente eventualmente passa mais rápido pelo resultado aqui, justamente porque demora ali para os investimentos serem de fato efetivados, e a gente vê isso aí refletindo no resultado de forma mais agressiva. Não vejo razão para entrar nos índices de desempenho, de distribuição, aqueles índices FEC, DEC, por aí vai, isso porque a operação vem alinhada e enquadrada, com exceção da Neo Energia Distribuição Brasília, que é justamente a operação que a Neo Energia está fazendo aí o turnaround para virar e botar ela no prumo novamente, e poder tornar aquela operação ali uma operação bem positiva, mas vem, essa evolução vem sendo bem positiva, quem quiser, na apresentação do resultado disponível no RI da empresa, a gente vê ali claramente uma evolução bem positiva dos índices da Neo Energia Distribuição Brasília, a antiga série. Do Digest básico da operação na tela, a receita operacional líquida que não aparece aí, aí aparece só a margem bruta com crescimento de 51% year on year, bem positiva, a despesa operacional tem um crescimento de meros 22% year on year, o que é bem positivo dado que esse diferencial é justamente o que compõe aquele crescimento mais agressivo na EBITDA de 108% year on year, ou seja, o trimestre versus o mesmo trimestre do ano passado, a margem vai para 23%, versus 16,75% no mesmo período do ano passado, vale lembrar que a gente está comparando com o trimestre agudo ali da pandemia que era o segundo trimestre de 2020, então tem uma evolução positiva, tem uma manutenção de uma operação muito boa, mas não dá para provavelmente ver esse 108% sem levar isso em consideração. O lucro líquido tem um crescimento de 137% year on year versus o mesmo período do ano passado, a margem vai de 6,4% para 10%, lembrando novamente que a gente está falando do segundo trimestre de 2020, o período ali mais agudo da pandemia na questão de fechamento e redução de operação de atividade, por aí vai. Sem qualquer estresse o resultado, mostra o resultado bem positivo, dentro do que a gente esperava, a alavancagem vem controlada, ela tem uma redução de 3,28% vezes dívida líquida sobre EBITDA para 3,03% do período passado para cá e subida anterior causada pela compra da SEB que é justamente comentada no primeiro trimestre de 2021. Aquele bridge, o bridge loan, o empréstimo ponte acaba encavalando os pagamentos em 2022, como a gente tinha comentado, isso já está sendo organizado através de rolagem ou substituição de dívida pela empresa, não deve ser algo que eles tenham problema, dado o porte da empresa, a forma que a empresa opere. O level management, o gerenciamento da dívida bem executado como sempre, o custo da dívida em 5,7%, um aumento de 0,8 pontos percentuais, mas isso daí considerando essa subida mais agressiva de SELIC por aí vai dentro controlado e isso aí com um acréscimo leve ali no duration que passa de 4,56 anos do primeiro trimestre no primeiro trimestre de 2021 para 4,64 nesse trimestre, então a evolução. A minha posição está aqui do lado, o preço do IPO é uma operação que eu vejo como muito interessante, bem positiva, super descontada. A gente tem uma manutenção da tese de investimento, o preço do ativo bem defasado, especialmente quando comparado com os pares e eu aconselho veementemente para quem não viu ainda assistir as análises tanto de Coppel quanto NBR que eu mostro lá claramente a evolução mais positiva operacional da empresa aqui da Neon Energia e o preço não acompanhando durante esse período do pré-pandemia para cá. O crescimento, diferente do que acontece com o preço daqueles ativos, o crescimento contínuo das operações é algo bem positivo, acho que agrega o portfólio que tange a infraestrutura elétrica de uma forma bem diversificada, confio bastante na capacidade deles de conseguirem fazer a integração de forma positiva da série, é o que eles vêm fazendo e a gente já vem vendo resultados ali dessa integração e desse turnaround sempre demonstrando ampla capacidade técnica do time que já está refletindo no bom andamento dessa inclusão. All in all, considerando tudo, tudo mais considerado, a gente vê que é um investimento bem positivo, no brand, não vejo a dificuldade de compreender o porquê que seria uma boa adição no portfólio. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá disponível, tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar que essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise. Valeu!